E aí, pessoal! Beleza? Sejam bem-vindos ao canal Tio DVD Hobbies! Ao tempo atrás, eu fiz uma parceria com o canal Sorrisos, lá do meu amigo Dan. Aproveitar pra mandar um abraço aí pro Dan e toda a equipe dele. Valeu aí! Eu enviei um drone pra ele. Na verdade, eu fiz o unboxing do drone aqui primeiro, né? Que é um Bayong Toy X28. E depois enviei pra ele e ele fez um vídeo de humor muito legal. O Sorrisos, na verdade, é um canal de humor. Ele se inspirou naquele vídeo que eu sofri pra calibrar o drone. Não sei se vocês lembram. Caramba, eu tive que ficar desmunhecando pra calibrar o drone. Muita gente gostou do vídeo e ele se inspirou e fez o vídeo de humor de lá que ficou bem legal. Depois a gente fez uma promoção junto aqui no canal, fizemos uma live. Foi uma parceria! Show de bola! E como eu fiz só o vídeo de unboxing do drone do Bayong Toy X28 e não gravei o voo, não gravei mais nada sobre o drone, eu pedi pro Dan gravar um voo dele lá pra gente e enviar aqui pra eu mostrar pra vocês como que o drone se comporta, qual que é a qualidade da câmera e eu vou mostrar pra vocês agora. O que que eu tô esperando? Tô esperando você dar o like! Já deu o like aí? Já se inscreveu no canal? Já ativou o sininho pra ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal Tio DVD Robbins? Deixa os comentários aí também! Me siga lá no Instagram, arroba Tio DVD Robbins. Vou deixar aqui na descrição, pessoal, todos os links dos vídeos que eu citei aqui e também o link do Bayong Toy X28. Se vocês quiserem adquirir o igual, clica no link aí e adquira pelo melhor preço na bangood.com. E logo depois do vídeo de voo do Dan, do piloto Dan aí do canal Sorrisos, eu vou dar um recado pra você que quer ganhar um drone. É isso mesmo! Você quer ganhar um drone bem legal, com GPS, um drone pra você tirar umas fotos aí, gravar uns vídeos... Nada profissional, tá, pessoal? Um drone pra hobby! Assista o vídeo de voo e preste atenção que eu vou explicar pra vocês a ideia nova que eu tive aqui. Beleza? Então chega de churumela, chega de conversa. Vamos assistir o voo do Dan. Fala, galera! Beleza? Eu sou o Dan do canal Sorrisos e eu recebi uma missão do Tio DVD Robbins. Ele pediu pra eu fazer um review do drone aqui, que é o drone da Bayong Toy X28. Ele mandou pra mim e aí ele pediu pra eu fazer um review e aí eu vou mostrar pra vocês como é que se faz. Eu já liguei ele aqui, já pegou o sinal do GPS aqui. Vamos botar o bicho pra voar. Vamos lá, vou colocar ele pra gravar. Pra gravar. Tá gravando. Seja o que Deus quiser agora. 30 metros. 35 metros. Gente do céu! Olha que bonito aí a imagem. Deus do céu! Olha como ele tá alto. Dá pra pegar ele lá em cima? Fica embaçado. Olha só! Que massa! Tá louco. Olha que porto sol bonito. É o porto sol aqui de João Pessoa. Aqui é o outro lado aqui, ó. Esse lado aí que vocês estão vendo aí é onde mora eu e Ju. A gente mora pra esse lado aí. O porto sol já se foi. É, eu tô confiante. Tô confiante. Tô confiante. Não tô com tanto medo assim, não. Três minutos de voo. Agora, deixa eu mostrar pra vocês agora pro lado da casa de Larissa. Vamos olhar um pouquinho o porto sol mais ainda aqui, que ele tá bonito ali, ó. O sol tá se pondo ali. Vamos olhar um pouquinho mais. É bom que eu vou deixar ele voar aqui pra ver até quanto dura essa bateria dele aí. Eu vou na tora. Se eu perder o drone, perdeu. Então, tá aí o porto sol. Tá indo, tô a 40 metros de altura, com 46 metros, 45 metros de distância, né? Em relação ao ponto de partida dele. O vento aqui tá um pouquinho forte. Oi. Mas, tá lá. Agora, pro lado de cá, é pra onde mora a Larissa. Larissa mora pra esse lado aí. E, aqui atrás, lá no fundão, fica o maior bairro daqui de João Pessoa. É o bairro de Mangabeira. Então, vocês podem contemplar aí, essa imagem tá bonita. Vou limpar 40 e... Eu vou subir mais. Vou subir. Vou subir. Vou colocar ele a 50 metros. 48 metros. E tá lá, ó. Tranquilão, paradão. Gente, essa é a primeira vez que eu faço um voo desse. Eu sempre voei com ele baixinho aqui, porque eu não tinha tanta confiança. Mas, agora, não. Então, botei o bichão lá longe agora. E tá lá. 40 metros de distância. 48 metros de altura. E voando. Como é que tá o coração? Tá um pouquinho nervoso? Tá. Tô com medo de perder o drone? Tô. Juliana vai me dar outro de presente? Não. Ela balançando o dedinho aqui, ó. Mas, é isso. A bateria tá com 51%. Tá lá, gente. A bateria dura pra caramba. O drone tá lá voando bonitinho. É. Vai abusar de má bateria, ele caia, viu? Não, mas quando der o tempo da bateria, ele vai bipar aqui e ele volta automaticamente. Tá com 51% de bateria. Eu vou dar aqui um retorno to home agora pra fazer ele voltar. E a gente vai ver se funciona mesmo. Cliquei aqui. Ele começou a bindar e tá voltando, ó. E rapidão, viu? 40 metros. Vamos ver se ele vai pousar exatamente no local onde saiu. Ele já tá bem aqui em cima. E agora ele vai começar a descer. Tá descendo agora. Vamos ver se ele vai ser preciso em relação ao ponto de partida dele, né? Mas, vem, ó. Já dá pra escutar o ronco do motor. É um avião. É um helicóptero. 19 metros de altura e descendo. Não mandei ele mais pra longe por medo. Mas, tá aí. Um helicóptero descendo. Sem nenhum problema. E ele vai ser bem... Bem preciso. Praticamente no mesmo local de onde ele partiu. Então, como vocês podem ver aí, ó. Ainda tinha aí bateria com força ainda. Ele parou de gravar porque perdeu o sinal. Então, gente. É... É isso, né? O vídeo não vai ficar com a mesma qualidade que o Tio DVD faz. Mas, foi só pra mostrar pra vocês aí que o drone aí é bacana. É um drone pra iniciantes. Então, é pra o meu primeiro voo. Primeira vez que eu mando o drone tão longe assim. A 70, 80 metros de distância. Eu gostei pra caramba. E é isso aí, ó. Já vai deixando o like aí. Se inscrevendo aí no canal, beleza? E compartilha esse vídeo aí. E fica ligado aí nos próximos vídeos aí no canal do Tio DVD Robson. Um abração pra vocês. E até mais. Viu aí, pessoal? Legal, né? O drone funciona direitinho. A qualidade da câmera até que é razoável pra um drone de bom custo-benefício. O Biong Toys não é um drone profissional. Ele não tem gimbal de estabilização de imagem. Mas ele tem entrada pra cartão micro SD. Ele tem GPS, motores brushless. Ele transmite vídeo por Wi-Fi pro seu smartphone. É bem completão. É um drone legal aí pra você se divertir, né? Pra você praticar o hobby aí. Um drone recreativo. Eu acho que vale a pena. Dá pra se divertir bastante aí. Pelo jeito, a autonomia da bateria também é muito boa. Bom, agora vamos falar aí sobre o drone. Como ganhar o drone aqui do canal Tio DVD Robson. Não é sorteio, pessoal. Eu acho que eu não vou fazer mais sorteio. Eu tive uma ideia diferente. Você que quer ganhar um drone aqui do canal Tio DVD Robson vai ter que se esforçar um pouquinho. Qual a ideia que eu tive, pessoal? Vou fazer tipo um concurso. E pra participar é muito simples. Você vai gravar um vídeo de no máximo, no máximo, 5 minutos. E tem que ser no mínimo uns 2 minutos. Tá? Não pode ser menor que 2 minutos e nem maior que 5 minutos. Você vai pegar qualquer coisa aí na sua casa. Você provavelmente ainda não tem um drone. Então você vai pegar um carrinho, um celular, uma bacia, uma panela da sua mãe aí. Sei lá, da sua esposa. Vai pegar qualquer coisa aí da sua casa. Use a criatividade. Cuidado o que vocês vão pegar aí pra fazer também o vídeo, tá, pessoal? Aí vocês vão fazer um tipo um unboxing do produto. Parecido com o que eu faço aqui no canal. Pode ser inspirado no que eu faço. Não quero que me imitem, tá? Não é pra me imitar. É pra usar a sua criatividade. Eu quero ver a sua desenvoltura. Eu quero ver como que você vai se desempenhar aí gravando esse vídeo. Use uma linguagem clara, uma linguagem simples. Mostre o produto. Faça um unboxing dele. E manda o vídeo aqui pra mim. Manda o vídeo aqui pra mim. Apresenta, fala sobre tudo que você tem que falar aí. E envia o vídeo. Aí eu vou analisar todos os vídeos. E vou escolher dois. Vou escolher dois. Desses dois vídeos que eu escolher, eu vou postar os dois juntos aqui no canal. Na verdade, dois vídeos separados, mas eu vou postar no mesmo dia e no mesmo horário. Vou programar os dois pro mesmo dia e no mesmo horário. E o vídeo que tiver mais views, mais likes, vai levar o drone. Vai levar o drone. Como eu falei, um drone recreativo, com GPS. Um drone pra você gravar seus vídeos, tirar suas fotos, mas nada profissional. Não é um drone pra trabalhar, nada disso não. Mas eu vou caprichar. Eu vou caprichar no drone. Não vou falar qual drone quer ainda. Mas vocês podem ter certeza que eu vou caprichar aí. Certo? Simples participar, né? Como que você vai fazer pra me mandar o vídeo? Você vai mandar pelo Web Transfer ou pelo Google Drive pro e-mail tildvd.gmail.com. E enviar o link pra eu baixar o vídeo e assistir. Aí eu vou analisar todos os vídeos que eu assistir. E vou escolher dois e fazer isso que eu falei pra vocês aqui. Eu vou receber os vídeos até o fim do mês de maio. E vou tentar aí em junho, no máximo, até, sei lá, um dia 5, 6, sei lá. Primeira ou semana, segunda de junho. Já postar o vídeo aqui dos dois que eu escolher. E vou deixar os dois vídeos uns 15 dias no ar, mais ou menos. Pra receber aí os views e os likes. Os vídeos que tiver mais views e mais likes vai ganhar o drone. Vai levar o drone pra casa. Só que não é molezinha não, hein, pessoal? Tem um porém aí. Não é só ganhar o drone. Ah, beleza, só alegria. Vou curtir meu drone agora. Receber meu drone. Tem um porém aí, hein? É uma parceria aqui com o canal Tio DVD Robbins. Quando você receber o drone na sua casa, você vai ter que gravar um vídeo dele pra mim. Vai ter que fazer um review. Mostrar ele voando. Mostrar ele funcionando. Qualidade da câmera. No mesmo estilo que eu faço os vídeos de voo. De teste aqui no canal Tio DVD Robbins. Topa? Tá afim? Então, faça tudo certinho como eu te expliquei aí. Pra participar. Pô, é uma oportunidade. É uma oportunidade de você ganhar um drone. É uma oportunidade de você... Aparecer aqui no canal Tio DVD Robbins. De repente você tem um canal pequeno aí no YouTube. De repente você não faz nada disso. De repente você só sonha em ter um drone mesmo. Eu vou analisar aqui, pessoal. Eu vou analisar. Eu e minha esposa aqui. A gente vai assistir os vídeos. A gente vai escolher dois aí que a gente gostar mais. Valeu, pessoal! Então, ó... Não deixa de... Deixar o like. Não deixa de deixar o like. Essa é boa. Inscreva-se no canal. Ative o sininho. E... Deixe seu comentário. Me siga lá no Instagram também. Valeu, pessoal! Muito obrigado por assistir esse vídeo. Deus abençoe a todos. E até o próximo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!